Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos saindo do dentista já. Fala, bom dia. Oi. Meu Deus, cara de cansando, porque saí muito cedo de casa e na verdade a consulta era 10 horas e eu achava que era 9 horas, Neriu. Na verdade era 11 horas. Não, na verdade era 11 horas. Não, na verdade era 11 horas. Não, na verdade era 10 e eu vim às 9. Fiquei com aquela cara de tipo, oi, tipo, o que tá acontecendo? Mas daí a moça, né, super bonzinha, ela falou, espera só um pouquinho, né? A gente vai tentar te encaixar e encaixou e já fez. A gengiva do Rio tá inflamada, né? Então, por isso que ele vai continuar vindo ainda mês que vem. Ele vai vir mês que vem ainda pra ver se desenchou um pouco. Ele tem que escovar direitinho perto da gengiva também pra ver se melhora esse desenchaço, né? E hoje é sábado, né? A gente agora vai voltar pra casa. Vai sair. Vai sair depois. Porque... O que ela ia levar você depois? Depois a mamãe tem que levar o carro pra... levar pra fazer o seguro. A gente vai levar o carro e a gente vai pegar emprestado um no outro. Se eu conseguir, se eu for, né? Não sei se vai ser meu marido que vai aí. Se eu for, eu mostro pra vocês tudo bonitinho. O carro emprestado também, porque agora o nosso carro é um... A gente já mostrou o nosso carro, né? Acho que já, né? Claro que não. Ai, mas é isso. Eu vou gravando durante o nosso dia. Achei que alguém tá dando uns toques. Verdade, parecia, né? Viemos fazer compra na farmácia. Que ainda tá cedo, são nove e meia. E tô comprando café, comprando queijo, comprando alguns itens que precisa ir em casa. Aí, quando a gente chegar em casa, eu mostro a paninha da farmácia. Já estamos em casa. Lá na farmácia, comprei esse paninho pra limpar o fogão IH que eu tenho. Também comprei paninhos para limpar a mesa, pra desinfetar, né? Que ele tem... Ele fica marcado aqui que não tem álcool, mas ele desinfeta até 99,9%. Aí, comprei mitarashidanga pras crianças comerem. Esse cafezinho que a gente gosta de consumir bastante aqui, que é da Nescafé. Ele... Aqui fica marcado, né? Que a caloria é menos do que o normal. Então... E a gente gosta desse aqui, porque parece que ele já tem açúcar. Aí, comprei esse aqui por indicação da minha amiga. Né? Que eu estava sentindo muita tensão aqui no... No ombro, né? Então, peguei esse aqui. É pra você colocar em cima da roupa e ele esquenta. Aí, você dorme com ele. E no dia seguinte, você acorda renovada. E também comprei pão de oito fatias. E isso foram as minhas comprinhas da farmácia. Estamos levando os pneus, porque vai começar a levar. Aí, eles já trocam lá. O pneu também. Só que eu não sei se está ajudando esse menino. Está só brincando. O meu filho está levando. Conseguimos descer os pneus. Ah, meu Deus. A gente mora no quarto andar. Aí, fica bem difícil. Né, Mica? Sim. Quando a gente faz compra, bem difícil assim não, filho. O marido falou que vai levar o carro. Então, ele depois vem com um carro emprestado. Eita! Que isso? Pode voltar pra casa? Acho que pode sim. Mas também precisa voltar pra casa. Precisa fazer o almoço. Estou fazendo carninha de pão carcer bolado. O único tempero é esse daqui, que é sal e pimenta. Esqueci de passar nisso aqui, porque eu tive que fazer umas três vezes, porque essas carninhas daqui, elas vêm tudo amassadinhas, sabe? Elas são bem fininhas. Aí, se você não esticar direito pra, como eu falo, pra fritar aqui, ele fica tudo embolado. Então, como eu quero deixar, como, assim, mais abertinho, então, tive que colocar, dividir em três vezes. E já, já o almoço vai estar pronto para as crianças. Almoço bem simples. O arroz tá com furikake. Eu ganhei lá do meu trabalho. Aí, eu coloquei aqui no arrozinho. Carne de porco acebolado, pepino, e arroz com furikake. Então, itadakimasu! Já almoçamos, deixamos as crianças lá na aula de inglês e, novamente, estamos aqui no parque. Fala, oi, Caidou! Tomando iogurte de morango. O papai tá aqui, que não dá pra ver. Tá almoçando também. Tá se escondendo. Ai, tá muito gostoso, não? Tá frio. O solzinho tá quentinho. Peguei um café. Você não aguenta? Não. Você não aguenta? Não. O Jeiguinho quer comer. Come logo. Ele falou que não aguenta. Ah, então você vai comer? Você vai ajudar a comer? Não. Não também? Quer ficar forte. Ah, tá. Eu sou só forte. Ainda não. Então, só para mim. Tem que fazer... Tem que fazer o quê? Exercício? Sim. Sim. Estou fazendo lá. Tá. Depois você mostra lá, tá bom? E como que tá indo na escola? Tá indo bem? Tá difícil, né? Tá difícil. Ele tá... Tá com dificuldade com os canjis. Ele tá aprendendo a tabuada. Pelo menos. Se não vai esfriar, vai ficar ruim. Consegui a 1, 2 e o 3, né? Ele conseguiu decorar. Ainda falta do 4 ao 9. Mas aos pouquinhos ele vai aprender, né? Mas ele tem que fazer. Tem que pegar no pé dele pra ele fazer. Cadê a força? Ih, tá perdendo força, hein, Kaito? Antes ele conseguia algo bem rapidinho. Pensei que você ia dançar em cima. Só dá ele fazendo barulho aqui. As árvores estão lindas de outono. Olha aqui. Tá toda amarelinha essa árvore aqui. Que coisa mais linda. Esse é o carrinho que a gente pegou emprestado até chegar o nosso. O meu eu só vou pegar segunda-feira. Olá, tudo bem? Tudo bem com a gente? Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Continuação do vlog. Hoje é um domingo e estamos aqui no centro de Toyota. Toyota, como vocês sabem, todo mês 11 no finalzinho tem as Black Friday que fica tudo mais em conta, tudo baratinho. E é muito bom, né? A gente poder aproveitar, porque a gente, afinal, somos em 5. Então, né? A gente tem um gasto a mais. Então, quando dá pra economizar, a gente aproveita essas promoções, não é mesmo? Então, bora bater perna. A gente já almoçou, né? Fez as coisas em casa. As crianças já estão aqui no carro. E logo, logo a gente vai lá bater perna. Tá tocando música de Natal. As roupas da loja Shimamura. E aqui na cafeteria, Tullis Coffee, e vi uma bebida aqui do Harry Potter. Eu falei assim, ah, eu quero, quero um café lá fora, tá chovendo. Vou mostrar pra vocês. Olha que fofura a minha bebida aqui. Bebida não, né? Meu café. Tem um chantilly. Ele é quente, já tá derretendo. Tem uma bolachinha. E essa aqui é gelatina de café. Que fofinho. Estamos no Don Quijote agora. Por aí. Vendo uma sapatilha pra escola. Que eles na escola usam essa sapatilha. Tá bom, número 21? Sim. Então tá bom. Vamos levar então. Vai aqui. O que o papai vai comprar pra mim? Nem vai comprar um skate pra você poder brincar no parque, né? Amanhã eu vou brincar. Amanhã? Sim. Amanhã eu vou acordar e depois eu vou brincar com isso aqui. Tá bom. Oi, gente. Bom dia. Hoje é dia 23 de novembro. E dando continuação nos vlogs, porque nunca acaba por aqui, né? Os vlogs é um atrás do outro. Aquele dia que a gente foi na estação de Toyota pra ver a Black Friday. Tinha nada ainda. Eu acho que é mais realmente no finalzinho, tipo assim, uma semana antes. A gente foi adiantado. E não achamos nada de interessante. Lá dentro dessas lojas da estação de Toyota, tem uma sapateria que fica, tipo, os sapatos bem em conta. Tipo, o de 8 mil fica por 2 mil. Então, é super em conta. Mas dessa vez que a gente foi, a gente não achou nada. E em outras lojas, tipo assim, na loja do Shimamura também, né? Que às vezes tem roupa mais em conta. E a gente não achou nada de interessante. E por isso que eu passei, né? No... A gente ficou só passeando, realmente. A gente não comprou nada. A gente foi lá no... No Donkey, né? Comprar sapatinha do Diego. Que ele precisava. Aí ele ganhou um skate, né? O skate também estava na promoção, na internet. No Amazon, às vezes, tem... Tem, algumas vezes, que é mais barato. Mas não. Dessa vez, no Donkey estava mais barato. Na Amazon estava custando 5 mil e pouco. E no Donkey Hot estava por 2 mil ienes. Então, dá pra comprar dois skates, né? Então, isso é muito bom que a gente conseguiu panamizar. E hoje é um feriado, gente. Hoje é quarta-feira. Estamos de feriado. Estamos em casa, de descanso. E eu estou aqui nos afazeres de casa. Dobrando roupa, lavando roupa, né? E eu queria ter saído. Mas hoje, o dia todo, vai ser chuva. O Dieguinho marcou com o amiguinho dele pra sair pra brincar no parque. Mas com essa chuva não vai dar, né? Então, é isso, gente. Eu vou, então, finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo, se inscreveu no canal. Deixa seu like pra me ajudar. Comenta aqui, alguma coisa. Ou deixa algum emoji, tá bom? Que eu fico muito, muito feliz. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pelo carinho. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Dieguinho. Tchau. Não, tchau. Não, tchau. Ó, eu não queria fazer. Uh, caiu. Hum. Tchau.